Pensa a leitura da ata da reunião anterior, considero a aprovada e solicito aos senhores deputados que a subscrevam. A presente reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presente reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Essa presidência passa a primeira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposição sujeita à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 5.181, barro 2018, do Tribunal de Justiça, que institui auxílios, saúde e transporte aos servidores do Poder Judiciário no Estado. Na ausência do relator e tendo-se esgotado o prazo regimental para emissão de seu parecer, a presidência designa como relator o deputado Ivair Nogueira e indaga se ele está em condições de emitir o seu parecer. Perfeitamente, presidente. Com a palavra, o deputado Ivair Nogueira. Parecer para o primeiro turno do Projeto de Lei nº 5.181, de 2018. De autoria do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o Projeto de Lei em Tela institui auxílio de saúde e transporte ao servidor do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. A matéria foi examinada preliminamente pela Comissão da Constituição de Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Em seguida, foi encaminhada à Comissão de Administração Pública, que opinou pela sua aprovação na forma apresentada. Vem agora a proposição a essa comissão para dela receber parecer como, quanto aos aspectos financeiros e orçamentais, conformidade com o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7, uma linha D do Regimento Interno. Fundamentação. O Projeto de Lei em Exame propõe instituição de auxílio para saúde e transporte do servidor do Poder Judiciário de Minas Gerais, de caráter indenizatório, a ser pago mensalmente em pecúnia. Segundo a proposição, farão jus ao auxílio de saúde os servidores ativos, titulares de cargos de provimento efetivo e nativos e pensionistas, bem como os ocupantes exclusivamente de cargos de provimento em comissão. A matéria determina ainda que os valores vão variar entre R$ 200 e R$ 300, conforme a idade do servidor. Por sua vez, o auxílio de transporte, no valor de R$ 150, será devido ao servidor ativo titulado cargo de provimento efetivo e ao ocupante exclusivamente de cargo de provimento em comissão. Por fim, o projeto prevê que os benefícios terão seus efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2017, que permite que tais valores sejam revistos por ato do Tribunal de Justiça, desde que haja reserva orçamentária disponível. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição de Justiça não vislumbrou óbvice a tramitação da proposição, uma vez que a reserva de iniciativa do Tribunal de Justiça, para deflagrar o processo legislativo sobre a matéria, nos termos do artigo 66, em sido quarta linha A da Constituição Estadual. Dessa forma, se manifestou favoravelmente ao projeto. A Comissão de Administração Pública, ao se pronunciar sob a matéria, observou que o objetivo principal é garantir ao servidor do Poder Judiciário a prestação indireta de extensa saúde, bem como ao transporte, o que acaba de valorizar e qualificar os servidores e, consequentemente, o serviço prestado por ele à população. A Comissão destacou ainda que, visando a garantia dos direitos sociais de trabalhadores, concretiza também um dos principais, um dos princípios da administração pública, o da eficiência. Ao final, opinou pela aprovação da proposição na forma apresentada. No que tange a análise do aspecto financeiro e orçamentário, competência dessa comissão, cabe destacar que o projeto, em tela, implica a criação de despesas de caráter continuado para o erário. Neste contexto, segundo o artigo 17 da Lei Complementar Federal, nº 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, os atos dessa natureza, em que aumentam despesas de caráter continuado, deverão ser instruídos com a estimativa do impacto orçamentário e financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes, e demonstrar a origem dos recursos para o seu custeio, sem prejuízo do exame de compatibilidade e despesa com as demais normas do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Além disso, o ato deverá ser acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais e de que seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, serão compensados pelo aumento permanente da receita e pela redução permanente da despesa. Cumprindo o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, tal declaração foi encaminhada a essa Casa por meio do ofício nº 365, de 15 de junho de 2018, em que o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assegura essas condições e informa os impactos decorrentes da medida. Segundo o documento enviado, a implementação da proposição em apreço implicará um impacto de R$ 7,6 milhões no exercício 2018 e de R$ 92 milhões no exercício 2019 e R$ 96 milhões em 2020, que serão suportados por meio de recursos diretamente recebidos, sem ônus para o Tesouro Estadual. O presidente do Tribunal de Justiça Militar garantiu o cumprimento da legislação mencionada por meio do ofício nº 53, de 14 de junho de 2018, no qual informa os impactos decorrentes da implementação da medida proposta, que sejam R$ 56.200 mil no exercício 2018, R$ 603 mil R$ 500 mil no exercício 2019 e R$ 604 mil no exercício 2020. Durante a implementação desse projeto, o Tribunal de Justiça, por meio de ofício nº 602, de 14 de novembro de 2018, encaminhou sugestão de emenda, na qual dá nova redação ao artigo cedo da proposição, para que seus efeitos retroajam a 1º de janeiro de 2018, assim como apresenta a declaração do ordenador de despesas sobre o novo impacto relativo a este ano, qual seja R$ 7.608 mil, além de atestar adequação orçamentária e financeira. Na justificativa, o Presidente do Tribunal de Justiça afirma que a sugestão visa compartilhar o impacto previsto com a aprovação do projeto, com a disponibilidade orçamentária do Estado para o corrente de exercício. Destaque-se ainda que a matéria em análise atende também o dispor do artigo 169, inciso 2, da Constituição Federal, que vincula a concessão de qualquer vantagem ou aumento da remuneração a autorização específica LDO, que já concede essa autorização em seu artigo 14. Ademais, em razão do artigo 169, parágrafo 1º, inciso 1, da Constituição da República, a aplicação do projeto de lei em tela está condicionado à existência da dotação orçamentária suficiente para atender as despesas dele decorrente. O Estado deverá observar ainda o cumprimento da limitação das despesas primárias no exercício de 2018, entre as quais estão incluídas despesas de caráter indenizatório com o pagamento do auxílio de saúde. Essa limitação foi estabelecida no âmbito da Lei Complementar Federal nº 156, 2016, que permitiu o aumento do prazo para pagamento da dívida dos Estados com a União em 20 anos e autorizou a redação extraordinária, a redução extraordinária de suas prestações. No mérito, no intuito de aperfeiçoar a proposição em tela e atestando a sugestão encaminhada pelo Tribunal de Justiça e Estado de Minas Gerais, apresentamos a emenda nº 1. Conclusão. Em fase do exporção pela aprovação, em primeiro turno, do projeto de lei 5.181, 2018, com a emenda nº 1, a seguir redigida. Emenda nº 1. Dá-se ao artigo 6º a seguinte redação. Artigo 6º. Essa lei ainda migou na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2018. Esse é o meu relatório, Sr. Presidente. Muito obrigado, deputado Ivair Nogueira. Em discussão, aparecer. Não havendo quem queira discutir, encerra-se a discussão. Em votação, aparecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Essa presidência passa a terceira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da comissão. Indago aos senhores deputados se alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Não havendo nenhuma matéria e cumprida a finalidade da reunião, e nada mais havendo a ser tratado, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os deputados membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos.